Maluxira Governo assina acordo empréstimo financeiro ao Banco Desenvolvimento Asiático, não assina fundos do ação russi-governo japonês. Sexta-feira, né? Ia Salão Auditório, Cairala Sanana Guzmão Aitara Clarandili, Ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes, Vice-Ministro Negócio Estrangeiro na Cooperação, Julião da Silva, acompanha russi-primeiro-ministro, assina sexta-feira, né? Acordo empréstimo financeiro ao Banco Desenvolvimento Asiático, o montante dólares americano milhão atos ida tolunulo-resin-lima, inclui assina fundo do ação ida o se governo japonês o montante milhão atos ida tolunulo-resin-sia. Acordo rua no objetivo ato desenvolve aeroporto internacional Nicolau Lobato Kumoro. Ia investimento conjunta, né? Halo Alargamento Pista Aterrazem e Hadira São Tassinian estabelece Torre Controlo, Terminal Passaseiro no Serviço Operacional Apoio Siracelog. Um investimento conjugado que irá possibilitar o alargamento da pista de Aterrazem em direção ao mar, conjugando com a construção de importantes infraestruturas, como a Torre de Controlo, o Terminal de Passaseiros e os diversos serviços operacionais e de apoio, que irão edificar uma nobre imagem de um país que desejamos ser de rendimento médio-alto e tecnologicamente avançado no cumprimento dos compromissos assumidos no âmbito do programa de governo e do plano estratégico de desenvolvimento. Embaixador Japão, mais Timor-Leste, Masami Kinefuchi Hateden, honra bot, belé atende, no coopera o governo Timor-Leste, rode assinat acordo fundo do Açã-Nússi. Governo Japão, bar projeto Hadia Aeroporto Internacional, Nicolau Lobato. Assina fundo do Açã-Nússi governo japonês o gratuito ramudo milhão hatnulo ressinat dólares americano, ato constrói edifício terminal passageiros, peso rua, o medida sanulo ressinida, vírgula, atos nem lima nulo ressin tolo, metro quadrado, projetados, aeroporto e retina em Rihunrua tolo nulo, inclimos estação energia ida, montante total assistência zapalniangne, atingi to dólares americano milhão hatnulo ressinem. Nuno Moraes, Alexandre Dos Santos, Bar Tetele.